Música Então eu estou extremamente mexida nesse momento em que a gente está no terceiro dia de curso Eu estou absolutamente descontrolada com tudo que eu estou recebendo Tenho percebido muitas mentiras que a gente vem enfrentando ao longo das nossas vidas Eu falo vidas porque a gente realmente não tem como negar outras existências Eu vou tentar resumir, tá? Galera, é muito profundo, é dentro de uma verdade assim singular A que realmente tem um conhecimento pontual e que depende de você Aqui a gente aprende a saber que você é o seu próprio mestre A saber que você pode tudo Desde que você trabalhe, desde que você se conscientize Desde que você corra atrás de quem é você Então aqui é um espaço maravilhoso, de pessoas incríveis Para a gente estar se conhecendo dentro da verdade Tem esse espaço, tem esse acolhimento E tem toda uma liberdade de você ser você E eu acho que esse é o ponto que você trabalha A projeção astral, ela está aí, tá? Porque a gente consegue, né? A gente vai estar lembrando do que a gente veio fazer aqui E assim, é correr atrás para a projeção astral Mas é muito mais do que uma projeção astral E é muito mais do que apenas uma verdadeira A gente é muito bem recebido aqui A gente se sente realmente gente Então é interessante E assim, você vai perceber Eu sou mais do que uma relação Eu quero saber Eu quero aprender Foo Suis Suis Suisol Ontem nós finalizamos o curso de projeção astral e clarividência. O curso transcorreu do jeito que a gente esperava, né? Nós tivemos todas aquelas coisas que compõem o nosso trabalho, como a parte da espiritualidade, a parte do comportamento humano, os exercícios que a gente fez de clarividência, de projeção astral, né? Então a parte de prática foi muito boa, o pessoal gostou muito, né? Nós ficamos muito felizes com isso, porque a equipe de trabalho estava muito organizada e nós gostamos de ter tido a oportunidade de fazer algo que beneficie as pessoas, né?